sucessão no agronegócio. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fala assim, não, eu dou conta aqui na minha propriedade, faço tudo sozinho, preciso de ninguém me ajudar, não, eu faço as finanças, eu cuido lá, quando precisar de um advogado, eu também vou lá, dou um jeito. Doutor, voltou. A internet é assim. Está tudo certo, né, doutor? É, sem problema algum. Outro dia eu vi a sua live com a minha primeira chefe aí do Sindicato Branco Cascavel, a Dora Alice Fagundes Marturo. Sim. E também aconteceu isso, sem problema algum. Normal, a internet é assim mesmo, né? Vamos fazer antes feito que perfeito. Doutor, continuando, o senhor falava sobre o planejamento sucessório. Sim, você perguntou ali quais eram os principais impostos, as questões envolvidas, né? Então, eu expliquei que existem dois tipos de planejamento sucessório no agronegócio, planejamento de uma sucessão empresarial para continuidade da atividade e o planejamento patrimonial. que é aquele decorrente de uma antecipação de uma doação em vida, evitar um inventário, evitar um conflito no momento de morte de algum dos familiares. E nesse contexto, né, no agronegócio brasileiro, nós temos aqui alguns impostos que são muito incidentes sobre essa atividade na sucessão patrimonial, que é, por exemplo, o ITC-MD e o ITBI. No caso do Brasil, o teto constitucional é 8%, no estado do Paraná, 4%. Há possibilidades de alguns estados elevarem aí essas alíquotas. Então, qual que é o objetivo de um planejamento sucessório no agronegócio? Primeiro, é dar a continuidade na atividade rural. Em segundo, é buscar uma possível economia tributária dentro de uma linha conservadora, dentro de uma linha mais razoável de planejamento. Sobre o objetivo de continuar nas propriedades, por que que hoje existem muitas situações que a gente percebe nas famílias, nas propriedades rurais, doutor, onde, por exemplo, vamos supor, pegando uma propriedade aí com uma família, que tenha três filhos, um deles trabalha na área rural, está lá junto com o pai, com a mãe. Mas vamos supor que uma das filhas, das irmãs, enfim, os outros dois filhos, não, eles trabalham na cidade, fazem outras coisas, só que começa a haver um interesse, até porque, vamos falar bem a verdade, está um excelente negócio morar no sítio, está um excelente negócio trabalhar com agronegócio, está rendendo bem, está um período bom, glória a Deus. E aí, às vezes, a pessoa que está na cidade está com um pouco de dificuldade, fala, vou lá, vou lá no sítio, vou requerer a minha parte, vou também fazer a divisão lá junto com a família. Como é que um advogado pega uma situação como essa? Porque é uma divisão igual, primeira pergunta, tem que se fazer a divisão igual? Para quem trabalha na propriedade rural e para aqueles irmãos que, porventura, estão na cidade, mas vão buscar a sua parte também, talvez até desejam continuar, estar lá na propriedade trabalhando, outros não, querem apenas a parte deles, como que funciona daí, doutor? Justamente, por isso que a gente falou aqui da diferença da sucessão patrimonial e da sucessão na continuidade da atividade. E é muito comum dentro das famílias no agro, você ter esse conflito de um filho que ficou na propriedade, ajudou a crescer o patrimônio, até mesmo emprestou aí o seu nome pessoal para avais, financiamentos, para investimento na própria propriedade, e ainda que não de um momento de sucessão por falta de um patriarca, já se inicia uma discussão sobre como dividir este patrimônio. E nós sabemos, né, Sirley, que casa dividida não prospera, então nós temos que pensar antecipadamente como vamos equilibrar essa relação de capital e trabalho. Primeiro definindo os aspectos de propriedade, o que pertence a quem e em qual momento da vida. depois transformar isso dentro de uma sociedade, de uma empresa. Fazer todo o planejamento tributário, dar a operação do agro, veja, uma simples propriedade rural ela tem uma característica tributária, uma agropecuária já tem outra característica tributária, uma agroindústria já tem uma outra característica tributária. E se os herdeiros enquanto família, os irmãos não se visualizarem ali como sócios desse negócio, ficam tanto quanto difícil. Se eles tiverem essa maturidade de entender a relação de capital e trabalho e a condição patrimonial societária, isso facilita em muito o entendimento no momento de distribuição do patrimônio e não de divisão do patrimônio. Agora, doutor, você também é conselheiro, eu fico imaginando que isso é o ideal, isso aí que o senhor está dizendo é a proposta que vocês devem chegar e já fazer, mas quando isso não acontece, quando vocês veem que não vai ter entendimento, ou que pelo menos está bem difícil, aí entra o doutor William, conselheiro, como é que funciona isso? Bom, primeiro as pessoas têm que aceitar o interesse de desenvolver uma metodologia como essa e a primeira parte disso, além do diagnóstico patrimonial e entender todo o contexto daquela propriedade, daquele núcleo familiar que não é igual ao do vizinho, é necessário se fazer um mapeamento de interesses, entender quem tem habilidade para continuar no negócio, quem não tem habilidade para continuar no negócio, quem pode viver da renda desse negócio sem colocar em risco esse patrimônio, então através de uma série de entrevistas e conhecendo as pessoas, conhecendo a história das pessoas, entendendo as suas habilidades, suas aptidões, é que nós temos condições de aconselhar a criação de estruturas mais simples ou mais robustas buscando a continuidade da atividade, um exemplo delas, por exemplo, é o conselho de família, você pode ter um conselho de família e a família é reportada, sabe de tudo o que está acontecendo na propriedade, mas tem lá um administrador profissional, um engenheiro agrônomo, um veterinário, enfim, alguém ligado ao agro, gestionando para ele, para aquela família, aquela propriedade e reportando àqueles sócios os resultados, os andamentos das decisões tomadas em família. Doutor, trade, para quem ouve essa palavra, às vezes, ela está cada vez mais comum, mas ainda pode assustar um pouco e a pessoa pensa isso é coisa de multinacional, não dá para eu fazer isso na minha propriedade, enfim, isso não condiz com a minha realidade. Explica para a gente, vamos desmistificar um pouco sobre isso? Sobre a road rural? Isso. Ok, cortou ele um pouquinho, ok. Bom, veja, a road rural é uma das ferramentas, a administradora de bens e imóveis próprios exclusivamente da atividade rural é uma ferramenta, agora nós temos até a constituição de fundos exclusivos e imobiliários do agronegócio, é outra ferramenta, então a road rural ela se foi muito utilizada e é ainda muito utilizada e nós precisamos entender se ela vai ser uma pessoa jurídica de natureza pura, de natureza mista, que vai ter lá exclusivamente um arrendamento dessas propriedades para a própria família ou para terceiros, então a road nada mais é que uma empresa criada justamente para ser o caminho da administração dessa propriedade rural. O que tem que se levar em consideração é que quando você vai instituir esta road, constituir esta road, de novo, os aspectos tributários têm muito peso nisso, os aspectos de sucessão, os aspectos de família, o direito das sucessões e também o direito societário, mas a road ainda é hoje uma ferramenta muito importante. No ano passado, Sirley, teve um julgamento no STF que, de certa maneira, desincentivou a criação das roades rurais. Quando você tem ali uma atividade, uma empresa rural que não tem como atividade preponderante, a compra e venda de imóveis rurais e ela vai desenvolver, de fato, uma atividade rural, ela pode pedir a isenção do ITDI, portanto, mais economia. Mas o STF deu um julgamento, uma emenda da qual não tem uma correta reflexão do LinkedIn Case que não se aplica muito aqui na nossa região e o que nós temos desenvolvido aqui são teses no sentido de não aplicar esse julgamento do STF analisar muito individualmente cada caso de cada núcleo familiar, de cada produtor rural para que ele planeje a criação da sua holding com mais segurança. Doutor, o que é governança corporativa? Bom, a governança corporativa, Sirley, é um instrumento pelo qual as empresas são medidas orientadas, monitoradas, são boas práticas de gestão que nós podemos aplicar para qualquer empresa, seja ela do agro ou não. E nós temos entendido que, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, lá com o nosso associado, o Dani Fabrício Cabral Gomes, do Cash Advogados, ele é muito atuante em empresas do agronegócio, não só de propriedades rurais, mas ligadas ao agronegócio, uma indústria de equipamentos para o agro, uma sementeira, enfim, uma agropecuária, uma agroindústria, e aí nisso você precisa trazer para essas empresas que se relacionam com os produtores, as boas práticas de governança corporativa. E isso também é aplicado na sequência da gestão patrimonial, da gestão da própria holding, que vai regulamentar a propriedade, no caso dos produtores rurais, médios e pequenos médios. Quais cenários de crises que vocês estão acostumados a enfrentar ou a amenizar, digamos assim, ou resolver também? Veja, quando você fala em crises, parece até um contrassenso do agro nos últimos anos, mas pensando no aspecto de planejamento, sempre é possível de prever, Silei, três possíveis crises. A crise número um, quando a receita cresce mais que o talento interno. Eu sempre tenho falado isso nas lives, nas palestras, nas aulas, nas consultorias, enfim. E é um contexto muito presente no agro, principalmente em momentos que você tem nos últimos dois anos quase dobrando ou até dobrando o valor, por exemplo, da soja. Muitas terras são avaliadas nisso, então acresce muito patrimônio, acresce muito capital, receita cresce mais que o talento interno para administrar essa propriedade, mais que o talento interno que foi preparado para dar continuidade nessa atividade rural. A outra é a estagnação. Veja que você pode ter, no caso aqui do agronegócio, a estagnação em um tipo de cultura durante 10, 15, 20 anos sempre fazendo a mesma coisa, deixando diversificar na própria propriedade. Veja que interessante que você pode ter, inclusive, propriedades menores, mas com uma diversificação maior, portanto, uma rentabilidade maior sobre o capital. Então, a estagnação é um risco, é uma crise que pode ser prevista. E a mais perigosa do agro é a questão de uma quebra de safra, uma constituição de uma empresa do agro mal planejada, e aí você tem já a queda de faturamento dessa família empresária do agro e uma dificuldade maior para cumprir suas dívidas e, portanto, vai dilapidar patrimônio, tendo que vender patrimônio para poder fazer frente a dívidas e aí vem o espaço aos colegas advogados de revisão bancária, revisão de financiamento bancário ou até mesmo de recuperação judicial para o produtor rural. Muito bem, vou pedir para o pessoal aqui, vamos falar o pessoal que está com a gente, Rosana Maito, a Elane, a Elane Lovatel é lá de Lucas do Rio Verde acompanhando a nossa live aqui. Boa noite, o José Alves Rezende também está com a gente, vou escrevendo de onde vocês são, que eu vou ficar mais contente em saber de onde vocês estão. O doutor Mauro Dutra também está com a gente, Carlos Moreira, Patrícia, Oficina DSB, Jonas, Cleide, Luiz Carlos, Safras Oeste, o pessoal aqui de Toledo, o pessoal do Provopar Cascavel, também passando pela nossa live, Teixeira, João Alberto, Teixeira, José, Anderson, grande professor João Alberto, ótimo, que bom, olha que qualificada a nossa audiência aqui, Francisco, quem mais? Carol Piola entrou com a gente, Luiz é de Cascavel, o pessoal comentando aqui das cidades que são, então, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, tá bom gente, vamos contribuir aqui e também enviar coraçãozinho e enviar o aviãozinho, o aviãozinho, o coraçãozinho, para que eles servem? É a forma de você contribuir com a gente, né? Poxa, né doutor, a gente está aqui numa quinta-feira à noite às oito e meia levando conteúdo e informação no mínimo que a gente está pedindo é um coraçãozinho, um aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso à nossa live, que é assim que funcionam as lives aqui no Instagram. eu estou estudando sobre esse negócio de social mídia, internet, eu estou aprendendo que isso aí funciona quando manda coraçãozinho e manda o aviãozinho. Doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da road rural, porque assim, por exemplo, pelo que eu viajo hoje nas propriedades, que eu visito muito, hoje à tarde mesmo estava em duas, passei em duas, três propriedades na área rural, eu percebo que é um nome que foi dado para as propriedades, para as empresas, só que boa parte do que acontece hoje nas propriedades elas já são assim. Eu ia dizer assim, então os produtores não precisam se assustar com isso, é só uma forma de organização. A maioria das propriedades já tem lá o contador, já tem o advogado que atende a família, já tem alguém que cuida um pouco das finanças, já tem aquele que vai mais cuidar das coisas no banco, então assim, é uma questão de organizar melhor e talvez dar nomes, olha, você vai ser responsável por isso, se acontecer alguma coisa você é o responsável, porque hoje ainda é tudo meio que todo mundo faz um pouco de tudo, então a Routin ela seria algo mais nesse sentido para essa organização, doutor? Sim, e também quero deixar aqui o meu cumprimento aqui um grande advogado do agronegócio, aqui o doutor Luiz Fernandes Souza de Laranjeiras do Sul, aqui presente conosco, a gente vai conhecendo os amigos aqui do Paraná, veja, você falou de uma questão muito importante, porque não é simplesmente fazer uma Routin rural para exclusivamente um planejamento sucessório de economia tributária, não é isso, quando eu falava ali das fases da constituição de uma Routin, a primeira do diagnóstico, a segunda era o mapeamento de interesses, é importante entender dois P's, que são P's da governança, o P de papel e o P de poder, é muito comum que o patriarca dessa empresa não esteja confortável em abrir mão do seu poder de rei desta propriedade, uma propriedade aqui, fazendo uma analogia como um reinado, ele não está pronto para isso, ele nunca passou por isso, ele não teve informação suficiente para isso, e talvez os seus P de príncipes não tenham sido ou princesas não tenham sido totalmente preparadas para assumir essas responsabilidades, então o mapeamento de interesses para o planejamento social no agro, ele é fundamental, diferentemente de uma empresa urbana, que você tem uma maior gama de oferta de profissionais do nível tático e até mesmo operacional, no agronegócio é muito de conhecer a peculiaridade, inclusive, daquela propriedade, daquela região, níveis de chuva, comportamento de clima e tudo mais, então, papéis e poder são dois aspectos muito importantes quando você fala em planejamento, se o poder for herdado rápido demais, não há tempo de absorção do conhecimento, se o poder for herdado lento demais, há uma desmotivação do herdeiro para continuar na atividade produtiva rural, então, há que se fazer o planejamento, uma mescla do ideal e o possível e sempre, obviamente, que possível manter isso dentro de um controle familiar, tanto quanto ótimo. Agora, veja que interessante, nós temos um contexto muito interessante na nossa região pela colonização, atuamos muito com a regularização de imóveis rurais, também com outros colegas em Curitiba, onde, veja, pela colonização, dois irmãos fundaram, entre aspas, aquela propriedade rural, os filhos cresceram, portanto, os primos, mas aquele imóvel está em nome de um irmão só, de uma pessoa só, então, dentro desse contexto, não se abriu até o poder para as mulheres, para as herdeiras, para os cônjuges que ali residem naquela propriedade e conhecem aquilo como a palma da mão, então, a responsabilidade pela palavra papéis e poder são mesclas que não é da área do direito, é da área da administração, trazer essa expertise para dentro do árbitro. E sobre prevenção de litígios, como é que vocês podem atuar? Eu acabei de dar um exemplo de um deles, quando você tem aqui um exemplo deles, né? Desses papéis entre tios, primos, sobrinhos, quem está no mesmo contexto da mesma propriedade, produzindo e criando o capital. Planejamento, muito planejamento da atividade agrícola, análise dessa questão de contratos futuros, planejamento na questão sucessória patrimonial, tudo isso são elementos que dentro do planejamento sucessório da continuidade da atividade são pontos a serem analisados. questões, por exemplo, de garantias rurais, muito comum haver o oferecimento de uma garantia rural cruzada entre parentes, parentes ofertando áreas cruzadas como garantia e logo você vai ter aí uma possível litígio implantado dentro do contexto da família. Então, o trabalho de planejamento tem o objetivo de prevenir todas essas coisas e encontrar outras maneiras, outras alternativas de não pôr em risco esse patrimônio e dar continuidade na atividade rural. Eu vou já colocar aqui uma situação para o senhor analisar e responder e enquanto isso eu vou dar boa noite para mais pessoas, mas a situação é assim, doutor, porventura, está lá a família, os membros da família, mas tem o, digamos, o pai, que é o patriarca, e aí esse pai vem a falecer, e aí não tinha sido feito inventário, não tinha sido feito essa divisão e tudo mais. Como é que faz isso? Então, você já pode preparar essa resposta enquanto, boa noite para a Gislane que está aqui conosco, boa noite para a Deise que está aqui conosco também, o pessoal do Estrato Pirolenhoso lá de Minas Gerais acompanhando a nossa live, a Tati Barretos também está aqui, o Rogério Arazão, o Vaguinho Advogado, também acho que é isso, o Vaguinho Advogado, está aqui com a gente, tem mais, vocês podem deixar o seu recado aqui, sua pergunta, o que eu lancei aqui de pergunta de situação para o doutor William, é em relação assim, tem lá, não foi feita divisão, ainda com as pessoas em vida, por exemplo, o dono da propriedade em vida, o patriarca da família, e aí acontece um falecimento, o que eu acredito que o senhor deve ter enfrentado bastante aí nesses últimos 12, 13 meses aí, por conta da pandemia também, como é que faz? Aí, como que resolve isso? Bom, veja, a ideia de você ter a gestão patrimonial, evitar esse momento de discussão no inventário, porque o momento de perda do MC familiar é sempre um momento muito difícil, hoje mesmo passamos por uma situação aqui na parte da manhã com essa questão, é sempre muito difícil, então a ideia de você planejar é justamente no total contrassenso de um inventário, mas o inventário hoje é uma ferramenta que facilitou bastante na via extrajudicial, mas ele continua muito custoso dentro do aspecto tributário, em alguns casos fazendo até como, se a família não está com uma liquidez preparada, tendo que vender alguma questão, uma parte da propriedade para fazer frente a esses impostos. Então veja que existem ferramentas além do direito, novamente, como por exemplo seguros de vida resgatável, seguros de vida que podem ser destinados a um beneficiário em específico, seguros de vida que não estão sujeitos a dívidas, não estão sujeitos aos impostos, então existem ferramentas, existe a ferramenta do testamento, existe a ferramenta da própria doação em vida, existe a ferramenta do usufruto, embora essa não goste muito de usar dentro do contexto de planejamento, porque ela dá uso e o fruto da propriedade, reserva isso de maneira vitalícia ao proprietário e acaba ainda gerando dinheiro, caixa, para ele e se ele vier a falecer ele vai ter que inventar esse dinheiro. Então, volto a dizer, o que nós temos assim, é um método, esse método parte de um diagnóstico entendendo cada real contexto familiar, de cada empresa, família empresária rural ou não, mapeia esses interesses e aí planeja qual das melhores ferramentas é aplicado. Não adianta você defender a ideia de um planejamento e dar uma ferramenta para quem não vai saber usar ou que aquilo não seja adequado para aquela realidade. Então, muito do trabalho de consultoria ele é educativo, ele é educativo pelo sentido de trazer a informação à pessoa. Planejou, está consciente, tranquilo, entendendo quais são os benefícios, as dificuldades, os custos envolvidos em cada uma dessas ferramentas. Aí você tem tranquilidade para executar esse planejamento. Executou esse planejamento, vem um acompanhamento do conselheiro, seja ele o conselheiro de administração ou o conselheiro da família e os advogados são excelentes conselheiros que têm uma expertise não só da parte legal mas de toda essa prevenção do litígio que a gente falava, já na continuidade da propriedade, na gestão dos contratos dessa propriedade, onde então você fecha esse contexto geral do planejamento. Agora, doutor, o senhor e os seus sócios também, que tem vários aí pelo Brasil que fazem esse trabalho juntamente com a família do agronegócio, a gente percebe que existem muitas famílias tradicionais e que talvez seja um mito muito grande falar em divisão, falar de propriedade, né, antes do falecimento e às vezes elas relutam em fazer isso e depois podem até sofrer mais como o senhor mesmo está dizendo. Vocês percebem no dia a dia que isso tem mudado? As pessoas têm buscado, digamos, resolver isso num tempo melhor, não sei se existe tempo certo ou errado, mas um tempo melhor, mas de forma pacífica, antes que ocorra, digamos assim, um falecimento na família? Claro, claro, esse é um grande ensinamento da própria pandemia por razões, como eu já disse aqui, até de evitar dilapidação de patrimônio. Mas a vida é feita de ciclos, né, a vida é feita de ciclos, o ciclo empresarial, o ciclo produtivo do produtor, enquanto ele está com energia, com força, com disponibilidade para trabalhar. E aí, quando ele chega em uma faixa de 55, 60, 65 anos, ele começa a pensar nesse assunto. Mas quando ele vai efetivamente fazer em torno da faixa dos 70 anos de idade? Essa é uma faixa média. Há casos muito excepcionais, dependendo do contexto, da colonização, da origem, se é alemão, italiano, japonês, que esses contextos e discutir esse tabu, sucessão pelo fato morte, já não é tão problemático assim. E aí, o que é importante entender? Que nessa linha do aconselhamento, tenha-se que a legislação muda com muita velocidade, no agro agora um pouco mais lento, mas com uma previsão de alterações pela reforma tributária que vai vir. E aí nós defendemos a seguinte ideia, Sirley, o planejar não quer dizer executar de pronto. O planejar é você estudar cenários. Mas como você mesmo disse aqui na abertura, você, produtor, não precisa fazer isso sozinho. Tenha um bom contador ao seu lado, tenha um bom advogado ao seu lado, tenha um bom conselheiro ao seu lado, tenha boas pessoas técnicas na tua administração, na tua propriedade. Porque aí você não fica com o problema de pensar a sucessão morte, mas a gestão todo no mesmo momento. Então, cada coisa em seu tempo, em seu devido lugar. O doutor Luiz de Souza fala assim, talvez o que falte é informação e trabalho do ego. É verdade, né? Obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. doutor William, eu gostaria que o senhor dissesse agora para a gente algum case de sucesso, né? Porque, por exemplo, várias propriedades aí que vocês já conseguiram direcionar, que a família, vamos supor, na hora que fez a divisão, ela tinha um capital X e hoje está muito melhor, hoje está em decorrência dessa organização, porque eu vejo tudo isso como uma organização, né? Isso é bastante comum. É muito comum inclusive nesses últimos anos, pelo aumento da comode, como eu disse antes, como as terras são avaliadas geralmente, pelo menos na nossa região aqui, avaliadas em sacas de soja, isso acabou valorizando muito algumas propriedades que foram objeto de planejamento sucessório. Eu queria destacar, assim, Shirley, acho que é muito interessante falar um pouquinho de cases de ferramentas aplicáveis no agro, uma delas, por exemplo, o protocolo de família. Geralmente, os planejamentos sucessuais do agro, eles não são efetivados num curto espaço de tempo. Eles não são, os melhores planejamentos levam mais tempo para serem executados em si. E o protocolo de família ou protocolo de intenções ou protocolo familiar, como queira, é um documento jurídico, ele registra lá as declarações de vontade, ele trata de objeto listo, possível, determinado, mas ele vai trazer antecipadamente no papel, na mesa ou na ponta da caneta, as definições que sempre foram assim, mas nunca ninguém escreveu. As definições que sempre se imaginou que será de tal forma, mas nunca ninguém tomou a liderança. Então, o protocolo de família é um documento muito importante, envolve inclusive áreas do conhecimento aqui, como grandes amigos que estão participando aqui da live, o professor Marco Ott, o Juliano Gazola, áreas do conhecimento do comportamento humano, para nivelar o diálogo com essas pessoas, nivelar o entendimento de cabeça de dono, nivelar o entendimento de continuidade da propriedade, da diferença de herdeira e de sucessor, tudo isso, isso vem traduzido num documento jurídico de linguagem mais simples, chamado protocolo familiar. Organiza temporariamente a forma de divisão dessa propriedade, organiza como será feito ou um plano executivo e como será feito esse planejamento. E aí, obviamente, sem citar nomes, a gente tem aqui cases aqui no oeste do Paraná, no sudoeste, no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, tem aqui companheiros de Minas Gerais, aí de UNAI, em vários estados, e isso não está submetido a uma legislação específica do lugar, ter o Código Civil que prevê isso ao nível nacional. É uma ferramenta que eu te diria muito importante dentro de um planejamento no agronegócio ou até mesmo no contexto familiar como um todo. O Marco Antônio fala assim, comunicação é fundamental, o protocolo deixa claro. Muito bem, obrigada, Marco, pela sua participação. E eu fico feliz em ver outras pessoas e outros segmentos aqui, por exemplo, o Gazola, que é ativador, que é coach, enfim, trabalha, é professor também, se não me engano, Wesley, aqui da filosofia. Você veja, né, doutor, há quanto tempo já que o senhor é advogado? Eu sou advogado há 12 anos, Shirley. 12 anos. Lá no começo, quando o senhor fez direito, já imaginava que as coisas em 2020 ou 2021, porque um tempo, um período para cá, elas têm evoluído, assim, o direito, o professor, enfim, o advogado, ele, até um tempo atrás, a visão que a gente tinha é que ele cuidava especificamente das questões jurídicas. é lei, questão jurídica, acabou. Passou daquilo ali, no escritório, não serve mais para você, você tem que buscar outro segmento, outra pessoa, outro, e hoje, né, você veja, o advogado também é conselheiro, o advogado também forma equipes de gestão de propriedade em que envolve uma série de questões e não apenas, não que não seja importante, né, as questões de leis, as questões, então, como isso evoluiu também, né, doutor? Claro, sem sobra de dúvidas. Como eu te disse, né, Sérgio, 39 anos de experiência no agro, porque cresci com meu pai no agro, minha esposa é ligada no agro, instrutora do Senar Paraná, meu pai trabalha no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, meu sogro é do agro, é presidente do Sindicato Rural, minha cunhada é secretária executiva de Sindicato Rural, então, o agro sempre fez muita parte, né, da nossa vida, de uma maneira simples. E o advogado, nesse contexto, é o advogado contencioso, de processo, né, de fórum, de litígio, não é essa a nossa atuação, nós temos pessoas na nossa equipe que atuam, sim, nesses processos, em revisionais, desde recuperação judicial no agro, de questões envolvendo registro imobiliário, irregularização imobiliária, mas essa é a minha paixão, né, a empresa familiar, seja ela do agro ou não, eu gosto de trabalhar muito nesse contexto da consultoria, aprendi muito com pessoas que estão aqui, professor Margot, Juliano, são grandes amigos, e a gente entende o que, Sirley, que o advogado, ele escuta todos os dias problemas, dificilmente alguém chega pro advogado e vai contar uma novidade muito boa às oito horas da manhã, né, Então nós tivemos que aprender ao longo disso e ao longo do tempo nós fomos amelhando experiências, né, que deram certo, que deram errado e transformamos isso numa metodologia do trabalho, né, para essas questões de governança, para essas questões do planejamento sucessório. E a advocacia tem mudado muito, Sirley, a advocacia tem mudado muito, cada dia mais, né, tentando trazer uma visão mais humanizada do advogado e não uma visão deturpada muitas vezes da nossa profissão. Então eu entendo que isso é a possibilidade, né, de você ter um, como propósito de ajudar as pessoas de resolver e até prevenir problemas. Agora, a pessoa, então, o proprietário, enfim, o empresário que contrata o seu escritório, por exemplo, ele tem muito mais do que um aconselhamento de advogado, né? Claro, porque nós temos um time, né, nós temos um time, uma equipe interdisciplinar, desde especialistas na área tributária, especialistas na área de comportamento humano, especialistas em cada especialidade do agro, seja ela tributária, imobiliária, planejamento da atividade, não só do agro aqui, né, mas da indústria, do serviço, da estratégia, né, a Conseguilher Brasil, por exemplo, nós temos lá um CSO, um chefe de estratégia, né, officer, é muito interessante aí a mescla de pessoas aí que a gente envolve dentro desses planejamentos. Qual que é a área de atuação em que vocês têm trabalhado? Veja, o meu escritório chama-se advocaciacorporativa.com e na minha especialidade, nós temos lá tributário, sucessório, societário e advocacia tradicional. E isso se abre, né, uma série de relações com outros associados e sócios de negócio. Vocês têm, inclusive, atuação em outros estados, né, doutor? Sim, junto com o Dani Fabrício Cabral Gomes, do Caste Advogados, muito atuante, muito forte aqui no sul do Mato Grosso do Sul, junto com o Felipe André Machado, né, evoluou a consultoria, junto com o Marcelo de Amoeira, com o Cingliere Brasil, nós vamos diversificando, né, essa área de atuação, porque, veja, Sirley, o direito é uma das ferramentas para isso, mas você precisa envolver a estratégia daquela propriedade, você precisa envolver a parte de desenvolvimento humano, como citei aqui os meus amigos, o Juliano e o Marcos, para trabalhar o comportamento dessas pessoas que vão assumir essas responsabilidades, né, um bom tributarista, porque, além desses impostos que eu sou especialista do ITC-MD e do ITBI, o imposto de renda para o agro tem muita peculiaridade, né, como eu falei, as questões de revisões bancárias e recuperações judiciais no agro, um contexto muito conturbado ainda na legislação do STJ, então tem que ter muito planejamento estratégico, então o grande objetivo do William, Julio em específico, é evitar todos esses problemas através do planejamento, né, e dizendo que a holding, a administradora de bens são os instrumentos para isso, mas existem muitas questões envolvidas nesse contexto e é fantástico, Silvia, é gratificante no final das contas. Que bom! O Cassiano fecha muito bem com uma frase a nossa live hoje, ele fala assim, ó, o melhor caminho para não cair nas armadilhas da legislação. É isso, né, é informação ter pessoas capacitadas ao lado, né, contratar pessoas que vão resolver os problemas e não lhe criar novos problemas. Doutor William Julio de Oliveira, gratidão mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui conosco essa noite, deixa o tempo aí para você fazer a sua consideração final. Eu que agradeço, William, eu agradeço aqui a presença de tantos amigos aqui, alunos, sócios, aqui como o Valdeir, amigos como o Jader, passou aqui o Feitosa também que foi meu aluno, então eu quero agradecer a todos aqui que estiveram presentes, sempre prestigiando, acho que mais a você, Cirlei, você tem trazido aqui para o agro a nossa região uma mensagem muito importante, acho que foi importante sempre falar também o contexto das mulheres no agro, né, como eu disse aqui, minha esposa trabalha no agro, é professora num colégio agrícola em Foz do Iguaçu, então a gente tem muito apreço, muito carinho por esse setor. Que ótimo! Doutor, obrigada mais uma vez, uma boa noite, e eu vou deixar disponível essa live aqui, eu vou salvar ela tanto no IGTV quanto no nosso YouTube, e eu também vou deixar para todos vocês que estão aqui o link da matéria também que nós fizemos há poucos dias, né, doutor? Uma entrevista, na verdade, que fala com mais detalhes, caso você tenha perdido alguma coisa aqui nessa live de hoje, lá tem outras coisas também que a gente não falou aqui, então eu vou deixar junto no link lá no YouTube, o link da matéria, né, da entrevista, uma outra entrevista que a gente fez especial também para o souagro.net, para que vocês não percam nada, para que vocês fiquem muito bem informados e precisando, pode saber que o doutor William vai ajudar. Doutor, obrigada mais uma vez, tá? Uma boa noite. Obrigado, Silêncio, Deus te abençoe. Boa noite a todos, pessoal, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho e tendo informações que você ainda não sabe sobre o agronegócio ou que você quer buscar mais, souagro.net, tá bom? Esse é o nosso novo canal de comunicação, notícias exclusivas do agronegócio para Cascavel, todo o estado do Paraná. Combinado? Um abraço a todos vocês, até breve, terça-feira que vem tem mais live, tá? Siga a gente aí nas redes sociais e você vai saber com quem. Tchau! Tchau!